CD originais de MPB e Música Nacional, 14 bis, do original. Djavan, Oswaldo Montenegro, Zé Ramalha aqui é duplo, Paulinho Nogueira, Titãs, Flávio Anturino também é duplo, isso, Flávio Anturino é duplo. Beto Guedes, Rita Lee, Roupa Nova, Djavan, Alceu Valença, Guilherme Arantes também é duplo e o Fagner, as crias nacionais. Agora tem aqui Os Axé, Os Axé, Banda Eva, esse aqui é o Tô Maluco, Coletânea, Timbalada, um de novela aqui, novela internacional, Axé, Bahia, Tiririca, Cheiro de Amor, Rodolfo E.T., Axé, 97, Vini, esse aqui tá sem contra-capa, arte popular e esse tá sem desencarte, tá vendo? É o Charlie Brown, todos CD originais.